Bom dia a todos, Wilson por cá Eu vou tentar fazer uma série de vídeos diários Pra expor minha opinião, tá certo? O primeiro é a respeito de um rapaz, ele tá vendendo cursos Não sei o que lá, milionário O nome dele é Net Milionário O nome dele é Ruiter E tem bastante gente comprando aí Tem bastante gente comprando Não sei se é verdade, né? Eu até vou adquirir pra ver se é verdade Infelizmente a gente não tá vivendo uma situação financeira boa Mas a gente tem que sempre procurar A gente tem que procurar as opções que a gente tem, né? Hoje é dia 30 de junho, terça-feira Agora são por volta de 10 horas da manhã, 10 e meia por aí Outra coisa que eu quero dizer, saindo desse campo É a respeito do que a gente tá vivendo Este problema desta doença aí Não é doença desse vírus que está pegando aí todo mundo, né? Tá pegando E a minha opinião é a seguinte, ó Isso aí pra mim é uma tentativa de manipular o povo É uma tentativa de fazer o povo virar escravo Escravo dos governos, escravos dos trilionários Não é dos ricos dos milionários, não Os ricos dos milionários não tem esse poder aí Mas sim, é uma tal de grande ordem Grande ordem mundial É sobre isso que eu quero falar um pouco aqui E é o seguinte Eu acho que a gente tem que resistir a isso Eu sou só mais um brasileiro no meio de tudo isso Sou mais um, só mais um Não sou o primeiro, não vou ser o último E não sou melhor do que ninguém Eu sou só mais um que está lutando contra isso aí Pra mostrar pras pessoas que isso daí Olha, não é toda verdade Tem muita mentira aí no meio Tem muita mentira, todo mundo sabe disso Esse negócio aí de De É Tudo quanto é coisa, tem que usar máscara Passar álcool em gel Você vai passar tanto álcool em gel Que de repente se tu passar Sair no sol é capaz de você pegar fogo Tanto que você passar álcool em gel Tá Um exemplo aí, ó No dia a dia da gente Você sai, você vai pegar um aplicativo Você Pega na Na maçaneta do carro pra entrar Ali tá o vírus Você entra no Dentro do carro Você acha que todo motorista faz A higienização Fica passando álcool Espirrando É Esse negócio aqui, ó Isso aqui, ó Fica espirrando isso aqui dentro do carro Fica não Tá Os motoristas não ficam perdendo tempo com isso Tá E você Que é cliente de aplicativo Tem que ter a consciência Também De Não ficar Enchendo o saco de todo mundo Porque O O cliente que saiu antes de você De dentro do Do carro Ele também Pode ter contaminado Ele pode ter contaminado o motorista Se ele contaminou o motorista Ele vai contaminar você Então Não adianta esse negócio de Ai, me cuido daqui Me cuido dali Cheio de De Não me rele Não me toque Sabe Eu acho que as pessoas Estão Se valendo disso aí Pra poder Ganhar alguma coisa Pra dizer que Que é alguma coisa Entra lá no canal Terça Livre Do Youtube Entra no canal Terça Livre É um canal de direita Se você não é de direita Entra pra ver Se você é de direita Entra pra ver também Tá Entra lá E vai lá Ouve O que eles estão falando O que eles falam Entram Em outros canais aí Tem um monte de outros canais De direita aí Tá Entra no canal de esquerda Mas hoje no canal De esquerda De direita A gente não pode mais Falar as coisas Nós não podemos mais falar Que nós amamos Nossa pátria Que nós amamos Nossa bandeira Nós não podemos Chegar Num local público E E falar Que a gente Que a gente Não vai entrar sem máscara Que a gente Não vai passar o álcool A gente já está Obrigado A fazer isso A gente já está Obrigado Então Isso aí Para o controle geral Da nação É só um passo Tá Até eu estava ouvindo O pessoal do canal De direita dizer Que a população Estava dormindo O povo estava dormindo De repente o povo acordou E falou assim Nossa Eu não posso Eu não posso fazer mais nada disso Eu tenho que usar máscara Eu tenho que passar álcool em gel Eu tenho que Eu não posso ir em tal lugar Eu não posso ficar perto das pessoas Porque se eu fizer isso Eu vou ser considerado Um genocida Eu vou ser considerado É Um 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 terrorista Eu vou ser considerado Um bandido Eu vou Eu não posso mais fazer isso Porque senão é isso Que eu vou ser considerado Então eu peço a vocês Principalmente O pessoal de Joinville São Francisco Araquari É Toda a região Barra Velha Né Pessoal Vamos se conscientizar Vamos Largar De De Ficar com essa Pira aí De Que estão tentando Passar pra gente Essa OMS Aí ó Organização Mundial De Saúde Já provou Olha Um monte de vez Que Fez um monte de coisa errada Falou pra fazer uma coisa Depois voltou atrás Pra não fazer Falou pra fazer outra coisa Depois voltou atrás Falando que não era pra fazer Tá certo É isso Meu pensamento Quem Quem quer Concordar Concorda Quem não quer Não concorda Né Né Esse Eu vou pedir Ali pra quem quiser Entrar no Rodagem 22 É o meu canal Do Youtube Quem quiser Entrar lá Tem alguns vídeos Ali Eu tô começando Agora Né Tô começando Agora Eu não Eu não tenho Muitas coisas Devo ter uns Dois ou três Inscritos Lá Tem quase ninguém Ai ai É pra ver Né É pra ver É que eu não Mexo muito com isso Então Agora que eu tô Tô querendo mexer Com esse negócio Ai Falei de Várias coisas Ai Em Menos de dez minutos Né Então Então é isso pessoal É Quem quiser Dar uma olhada Lá Não são vídeos Relacionados A esse É vídeo Relacionado ao dia a dia Ao meu trabalho Enfim Ao meu dia a dia Que tá lá São poucos vídeos Também São vídeos Até Tem algum vídeo Lá Tá até engraçado Né Mas Se quiserem dar um pulo Lá é Rodagem 22 Se quiser se inscrever Também pode se inscrever Lá Né E Se quiser compartilhar Também compartilha E Vamos tocar esse barco Pra frente Aí Não vamos deixar Cair a peteca Não vamos deixar É Esses Nazistas Esses Bandidos Aí que querem Acabar com a família Brasileira A família mundial Tá Eles querem Acabar com nós É por isso Que Que tá virada Essa Essa bagunça Beleza Então Salve aqui E tamo Tudo junto Aí Tamo ferrado Mas tamo junto Tá bom Tá bom